Mas olha, chegou a hora da gente falar do título de capitalização que todo mundo ama. É, gente, o MSCAP Filantropia Premiável. Ao adquirir aí o título Você Está Ajudando, o Hospital do Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate. E ainda você concorre a vários prêmios. Tem grana, tem carro, tem moto, tem diversos giros da sorte pra você aí, ó, concorrer todo final de semana. Pois é, todo domingo e aqui na TVC, às 9 horas da manhã, você pode acompanhar o sorteio, viu? É, você pode ganhar aí muitos prêmios e ainda ajudar, né, o Hospital do Amor de Campo Grande. Nesta semana teve ganhadora aqui de Três Lagoas, pois é a Laura Leal. Vamos conferir o que que ela ganhou. A audiência aqui do TVC agora, bom dia a toda a região aqui. Três Lagoas, sabe que quando eu tô por aqui é porque tem ganhadora e tem ganhadora mesmo aqui, ó. Tá ao meu lado, mulher pé quente aqui da região, é a Laura Leal. Laura, tá feliz, Laura? Muito feliz. Pelo tamanho do sorriso que eu tô vendo mesmo. Não, eu tô muito feliz e fiquei muito contente, nem só por ganhar o prêmio, que lógico, é maravilhoso, mas como ajudar também, né, o Hospital do Amor de Campo Grande. Que a gente faz, assim, uma, tipo, é uma beneficência que a gente tá ajudando e a gente também tá ganhando, né? Essa é a felicidade em dobro, né? E a Laura, inclusive, ela parou aqui na região, ela mora na área rural, né, Laura? Aqui pertinho da cidade. Pertinho. Parou aqui, pediu pro filho vir, escolheu o título, escolheu, escolheu a premiada. E o ponto premiado aqui, ó, pra você conhecer foi com a Alice. A Alice que é ponto pé quente aí na drogaria Três Lagos, né isso, Alice? É isso aí, gente. É a primeira vez que você é premiada aqui ou já teve outra? É a primeira vez, de muitas, que vão vir ainda, que meus clientes é tudo pé quente. Aqui é o bairro Santa Terezinha. Aqui é o bairro Santa Terezinha, Jardim Maristela, é uma mistura. É uma mistura de bairros aqui. É uma mistura aqui. Então, prefeitura, ó, fica ligado, isso aqui tem que organizar aqui e deixar um bairro só, hein? Então, ó, quero voltar com você aí, mas lembrar mais uma vez a premiação especial dessa semana. O lema dessa semana com o MSCAP é, tá faltando dinheiro, o MSCAP resolve esse problema. Só pra você ter uma ideia, primeiro ou terceiro prêmio são 10 mil reais, é isso mesmo. E aí, no quarto prêmio, prepara, olha, porque são muitos zeros, 300 mil reais. Dá pra tirar umas boas férias com esses 300 mil e planejar muita coisa esse ano ainda de 2023, não dá? Então, ó, a Laura já falou que já garantiu, que é pé quente aqui, tá torcendo pra receber esse prêmio de novo. E eu quero saber de você aqui de Três Lagos, já foi no ponto de venda? Garanta agora mesmo, procura o ponto de venda mais próximo, porque ainda também tem 50 giros de mil reais. E Três Lagos é uma cidade pé quente, toda semana tem gente ganhando no giro e nos prêmios principais. E eu quero voltar novamente aqui pra entrevistar pessoas como a Laura, que ganhou o prêmio. Laura, tem algum último recado pra deixar pro pessoal? Tenho, tenho sim, compra, ajuda o Hospital do Amor e também ganha assim como eu, um prêmio bom desse, né? Um grande abraço a toda a audiência aqui de Três Lagos e até breve! Tchau, tchau!